Começa? Começou. Fala, galera, tudo bem? Estou aqui eu, Jean, Caio, Cris e o Felipe. Tivemos uma sábia para chegar hoje aqui no São Chico. Tivemos uma hora e meia da tarde de Curitiba. Trânsito pesadíssimo. Muito estresse na estrada. Tem que vir fugindo da DR, pelas Marginal. Aqui, o São Chico tem que pegar uma estradinha alternativa também, e eu não chegava de dia ainda. Agora estamos aqui, e estava precisando de mais lavar a alma. Lágua saudável. Vou lá com o Felipão agora, dá mergulho. Vamos, Felipão? Então corre, vai, corre, na frente, vai, vai. E aí, bonzinho? Vamos lá no fundão? Vamos lá no fundão, não vamos? Vamos? Corajoso, vamos lá, vem. Vamos lá no fundão. Porra, cara, difícil para chegar em São Chico, hein? Estou bem chateado, hein? Essa questão de a gente não ter mais uma estrada decente para chegar aqui. Esperamos durante anos a estrada, ela nunca veio. Então, estamos meio decididos a mudar aí, de destino. A gente gosta demais daqui, vai bonito pra caramba, a cor do sol aí está no fundo de moto. Mas não dá mais, quem mora com mais de 150 quilômetros, mais de 100 quilômetros, né, cara? É meio difícil, conciliar o tempo, o clima. A não ser que você possa vir para ficar uma semana, um mês, daí, é diferente, né? Mas a gente pode vir só em feriado, final de semana. É difícil de vir para cá. Né, Fê? A água aqui está maravilhosa, magnífica. Eu quero segurar a sua mão. Eu quero segurar a sua mão. A sua mão, então, aqui, vai. Pode segurar a mão do pai. Isso aí, ó. Aí, nada com o pé. Vamos dar um mergulho para a sua mãe embaixo da água? Um, dois, três, e vamos lá. Um, dois, três, e... Tomou uma água. Manda um oi para a câmera aí. Fala, oi, mergulhei e tomei água. Fala. Oi, ele dá água. Tomou água? Fala para a galera do teu canal, o que é. Olha para a câmera. Não sei. Fala para eles, convida eles para vir na praia. Fala para que é muito legal. Gosto de surfar. O quê? Gostas de surfar? E tem onda aqui? Você vai surfar amanhã? Sim. Tá bom. É isso aí, galera. Fiz um vídeo aí só para desabafar um pouco. Fiquei bem ansioso, estressado. Furando pelas marginais, tudo, para chegar aqui, cara. Se não, sem brincadeira, se é a primeira vez que eu peguei todas as marginais da BR por fora. Se não, acho que ia demorar uma hora a mais para chegar aqui. Complicado. Então é isso aí, né? Acho que é... Minha esposa resumiu bem na viagem ali, cara. Hoje acho que todo mundo tem carro, todo mundo tem jeito para vir para a praia, né? Então, todo mundo, assim, né? Muito mais do que antigamente. Então tá muito mais fácil, né? Sempre teve mais fácil, né? Cada vez tá pior, cada vez tem mais gente na estrada. E a infraestrutura sempre tá a mesma, né? Não muda nada. Quando mudar, o projeto que os caras estão implementando já vai tá desfasado também. Já não vai atender. Mas é isso aí, cara. Aproveitar hoje que é sábado. Tem mais feriadinho, seguindo, terça aí. Vamos ver até como é que a gente fica aí. Valeu, galera. Graças a vocês. Jornar mergulho com a tesadinha, galera.